Esse é o Capso e nós vamos falar da democracia defensiva que o pessoal da Folha está falando aqui. Adivinha qual seria o nome correto de democracia defensiva? É ditadura, o que eles estão descrevendo aqui é uma ditadura. A ideia deles de democracia defensiva é absurda. Vamos entender como é que esse pessoal está querendo vender para você uma ditadura como se fosse uma democracia, dizendo que é uma democracia defensiva, que é para nos defender da oposição. Em última análise é isso. Essa notícia foi sugerida por Helena, Karate, Kankap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Chega a ser engraçadíssimo o doutor Oscar Vilhena Vieira aqui, que fala que o exercício da democracia defensiva, se você leu o que ele está dizendo aqui, o que ele está dizendo é que ele quer uma ditadura. Por quê? Porque ele não aceita a oposição, ele não quer o Bolsonaro de jeito nenhum, então ele está sugerindo uma democracia defensiva que tira o Bolsonaro de tudo. Que foi, na verdade, o que eles fizeram, né? Fizeram de tudo para o Bolsonaro perder a eleição, depois tornaram o Bolsonaro inelegível com base em bolotas, e agora querem fazer um caso criminal contra o Bolsonaro para prender ele também sem base nenhuma. Uma é a tal da democracia defensiva deles, e não só com o Bolsonaro. Com qualquer pessoa que apoiava o Bolsonaro, teve um monte de gente aí que foi preso sem ter o devido processo legal, um monte de ações baseadas em coisas que não são crimes no Brasil, uma coisa que não dá para entender, inquéritos feitos de ofício, que as pessoas são punidas com medidas cautelares, uma coisa completamente absurda. É o ponto que eu sempre levantei aqui para vocês. A democracia, ela defende por si mesma. Ela não precisa de ninguém para defender a democracia, não. No momento que você diz que precisa defender a democracia, que tem que fazer uma democracia defensiva, isso é uma ditadura. Aliás, chega a ser curioso, porque isso foi o que foi dito sobre a Revolução de 64, pelo Roberto Marinho depois. Quando houve a carta de desculpas da Rede Globo, ela falou justamente isso. Não porque foi um absurdo os militares terem feito golpe supostamente para defender a democracia, porque a democracia não precisa de defesa. A democracia se sustenta por si só. Olha só, essas mesmas pessoas que disseram que esse negócio de proteger a democracia, mudando coisas aleatórias, isso é errado, e agora estão achando lindo o Alexandre de Moraes fazendo todas as barbaridades que ele está fazendo com a oposição. Estão achando lindo deixar o Bolsonaro inelegível, estão achando lindo prender o Bolsonaro por causa de joias que nunca foram vendidas, que foram todas devolvidas. Estão achando lindo tudo isso. Ou seja, a democracia defensiva deles aqui é uma ditadura. Olha só, ele chega ao ponto de falar que... Ah, porque ele é um autor festejado de como as democracias morrem. O cara, lógico, chorando com o Trump lá nos Estados Unidos, é um americano ele, chorando pra caramba. O autor do livro aqui, o Steven Levitsky, né? E ele está dizendo aqui que, no final das contas, o Brasil testemunhamos uma postura combativa por parte do TSE, democracia defensiva, é isso aí. Porrada na oposição, porrada no Bolsonaro. E são exemplos dessa postura defensiva que mantiveram a democracia no Brasil. A condenação de Jair Bolsonaro pelo TSE, que suspendeu os direitos políticos do presidente, demonstra a disposição dos tribunais de aplicar em toda a sua extensão os mecanismos da defesa da democracia. Bolsonaro não fez nada. Acusavam Bolsonaro de fazer um golpe o tempo todo. Bolsonaro perdeu a eleição e saiu. Não teve nada. No entanto, tornaram o cara inelegível. Ou seja, essa democracia defensiva dele não é democracia, na verdade. É ditadura. Eles querem que a esquerda fique no poder simplesmente tirando da jogada o principal candidato do outro lado. É o que faz o Maduro, é o que faz o Ortega, é o que faz o pessoal lá de Cuba, é o que fazem todas as ditaduras do mundo. Ah, mas o cara cometeu crime mesmo. É, você pode perguntar para o cara do Ortega lá. Os tribunais lá acharam crimes mesmo. Sempre se acha alguma coisa. Olha só, a reunião de governadores virou abuso de poder político. Uma reunião, desculpa, de embaixadores. Reunião com embaixadores virou abuso de poder político. Como? O que fez isso ter uma influência na eleição? Não teve nenhuma influência na eleição? Não tinha nenhuma lógica disso daí? Enfim. Colocaram aqui, o cara, lógico, e está dizendo aqui que os americanos estão atrás do Brasil na democracia defensiva. É isso que eu concordo. Essa democracia defensiva, que na verdade é uma ditadura, o Brasil está bem na frente dos americanos. Os americanos ainda estão engatinhando nisso. Mas parecem que estão seguindo o mesmo caminho, né? Vocês viram que o Trump está enfrentando mais uma denúncia, e agora por fraude eleitoral. Peraí, não era o Trump que estava acusando o Biden de ter feito fraude eleitoral e coisa e tal, né? Olha só, ele agora está sendo processado pelo governo da Geórgia por ter invadido máquinas de votação. Peraí, então quer dizer que o Trump violou a eleição na Geórgia? Não, aí você vai ver o que aconteceu aqui. Sabe o que houve nisso daqui? Lembra na época da discussão das falhas nas máquinas de votação lá dos Estados Unidos, né? A empresa que fabrica as máquinas na época fez um convite ao Trump e a equipe dele para demonstrar as máquinas, para mostrar as máquinas, para mostrar que era seguro o sistema e coisa e tal. E dessa feita, o Trump foi lá com vários advogados, com especialistas também dele, e tiveram acesso às máquinas e puderam avaliar as máquinas e coisa e tal. Só que isso tudo foi feito sem a licença do governo da Geórgia. Foi a empresa que fazia as máquinas que se prontificou a dar essa licença para o Trump. Então agora eles estão dizendo que o Trump invadiu a máquina... Repara, isso foi depois da eleição. Depois da eleição ele teria invadido as máquinas da Geórgia e ele foi convidado pela empresa. A empresa convidou o cara, mandou uma carta, tem carta, dizendo que ele foi convidado para fazer lá esse negócio e pronto, né? Mas é o mesmo problema. O Trump, o Bolsonaro e outros tantos candidatos por aí são os candidatos que não eram para nunca terem sido eleitos, né? A verdade que a gente percebe agora é que a gente vivia numa democracia de mentirinha. Aqui no Brasil tem democracia, de você ir lá e votar e coisa e tal, e o candidato que ganha leva e coisa e tal, tem. Mas até 2010, mais ou menos, o controle da mídia sobre a população era tão grande a mídia conseguia dirigir a pessoa para exatamente onde que a elite aristocrática socialista queria. Então a gente estava bonitinha aqui achando que estamos votando aqui. Não, estamos votando aqui. Não, eu gosto da Aécio. Não, eu gosto da Dilma. Mas na verdade, quem está decidindo esse troço lá por trás já são as empresas de comunicação que estão direcionando vocês para um lado. quando chegou o dia que elas não conseguiram fazer isso lá nos Estados Unidos era para ter ganho a Hillary Clinton e ganhou o Trump. Aqui no Brasil, era para ter ganho o Haddad ganhou o Bolsonaro. Quando elas não conseguiram direcionar a massa mais, elas ficaram apavoradas. E estão até agora achando que isso é problema do Haddad ou desculpa, problema do Bolsonaro ou problema do Trump. O ponto todo é esse, né? Eles vão quebrar a cara porque esse problema é muito mais profundo do que Bolsonaro ou Trump. É uma mudança na forma de organização política da sociedade como um todo. São as pessoas discutindo entre si as informações sem tirando a grande mídia da jogada, né? Cada vez mais a grande mídia está se tornando irrelevante. E a preocupação deles é essa, né? Eles não conseguem mais controlar como é que eles vão fazer a democracia, a democracia defensiva deles. É isso daí. Caramba, que absurdo isso, cara. A democracia, não existe isso. A democracia por si só ela se sustenta. E repara, não teve problema nenhum. Bolsonaro perdeu a eleição, pronto, entrou o Lula, não teve problema nenhum. Agora, aí você fica naquela questão, né? Será que essa democracia defensiva incluiu meios para evitar que Bolsonaro ganhasse a eleição? Eu não sei. Às vezes eu fico pensando que sim. Porque do jeito que eles estão falando aqui, que era uma defesa tão importante que eles consideram que Bolsonaro não é democracia, como assim? É um candidato. As pessoas notaram nele. Você pode não gostar do Bolsonaro, é seu direito não gostar do Bolsonaro, mas a maior parte do povo brasileiro votou no Bolsonaro para ser presidente. Então ele tem que governar mesmo, né? Que negócio é esse de ah, não pode. Temos que nos defender dessa pessoa. Não existe isso, pô. É realmente um assustador ver que existem pessoas que eu imagino que a pessoa que escreveu essa coluna seja medianamente bem instruída, ainda com essa ideia de que não, democracia defensiva. Cara, o nome disso é ditadura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música